Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aula de hoje é essa belíssima passadeira Carla. Vou mostrar todos os detalhes. Olha que peça maravilhosa! Essa passadeira ficou com 1,50m de comprimento por 52m de largura. Um excelente tamanho. Já temos disponível no nosso canal essa lindíssima aplicação. Eu vou deixar o link logo abaixo do nosso vídeo. Olha esse bico maravilhoso! Vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, vamos dar início à nossa passadeira Carla. Faço aqui a minha laçadinha, como de costume no meu trabalho, e eu vou fazer um cordão com 55 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou concluir o meu cordão com 55 correntinhas e já retorno. Concluí aqui o meu cordão com 55 correntinhas, ficando dessa forma. Agora, vamos lá. Trabalhei aqui o meu cordão com 55 correntinhas. Então, eu conto. 1, 2, 3, e na quarta correntinha de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Eu dou uma laçada na correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Eu dou uma laçada e na próxima, um ponto alto. Observem. Eu dou uma laçada, um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha de base. Até o final do nosso cordão. Sempre dessa forma. Um ponto alto em cada correntinha de base. Vou trabalhar assim e já retorno com todas vocês. Trabalhei aqui pontos altos em cada correntinha de base. Fiquei com um total de 53 pontos altos. 53 pontos altos, contando aqui com as três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Então, no total, fiquei com 53 pontos altos. Agora, vamos lá. Vou subir aqui, ó, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Eu vou virar aqui a minha base. Eu dou uma laçada. Observe. Eu vou pular aqui um ponto de base e vou no próximo. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu vou dar uma laçada. E aqui, ó, no ponto alto que eu trabalhei, ó. Dou uma laçada. Novamente, vou dar a segunda. Dou duas laçadas. Novamente. Três laçadas. Ficando dessa forma. Agora, ó, puxei. Não vou fechar por completo. Vou dar uma laçada aqui na agulha. Vou pular um ponto de base e vou para o próximo. E agora, sim, eu vou fechar o meu ponto. Fechei. Ficando dessa forma o meu ponto. Meu ponto puff. Vamos lá. Ó, tem aqui minha laçadinha na agulha. Não aperto muito, ó. Dou uma puxadinha aqui. É o segredinho. Dou uma laçada. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Vou laçar aqui os três. Não vou fechar por completo. Vou dar uma laçada. Pulo um ponto de base. Vou para o próximo e vou trabalhar aqui um ponto alto. Fechando por completo. Dessa forma. Já tenho aqui dois pontos puffs. Vamos lá. Dou uma puxadinha aqui, ó. Vou laçar três vezes, ó. Dou uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. Vou fechar. Fiquei, ó, com uma alcinha aqui na minha agulha. Vou dar uma laçada. Pulo um de base no próximo. Um ponto alto, fechando por completo. Dessa forma. Vamos lá. Bem tranquilo. Dou uma puxadinha aqui, ó. Eu dou uma. Eu dou duas. Eu dou três laçadas. Puxei. Pulo um de base no próximo. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Fechando por completo. Ficando aqui, ó, com quatro pontos puffs. Vou trabalhar assim até o final da minha carreira e eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Tô trabalhando aqui meus pontos puffs. Sempre dessa forma, ó. Aqui eu vou ficar com um total de vinte e cinco pontos puffs. Já fiz aqui vinte e quatro. Vou fazer o último aqui, ó, com todas vocês. Observem que eu tenho aqui dois pontos, ó. Faltam dois pontos aqui pra terminar a minha carreira. Então, vamos lá. Já fiz vinte e quatro. Vou fazer o último. Um total de vinte e cinco pontos puffs. Dou uma laçada. Dou duas. Dou três. Vou passar aqui, ó. Não fecho por completo. Vou dar uma laçada. Vou pular um ponto. Eu vou aqui, ó, no último ponto. E vou trabalhar um ponto alto, fechando por completo. Ficando dessa forma aqui, ó. Trabalhei vinte e cinco pontos puffs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Tá ok? Agora aqui, ó, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar minha base. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto alto. É muito importante. Observe. Subi aqui minhas três correntinhas. Eu não vou trabalhar um ponto alto aqui nessa alcinha. Tá ok, ó? Tem aqui as três correntinhas, ó, observe. Eu não vou trabalhar um ponto alto aqui. Eu vou trabalhar um ponto alto aqui no meu motivo, ó. No meu ponto puff. Tá ok, ó? Bem certinho. Ó, aqui não. Eu vou trabalhar um ponto alto aqui. Então, vamos lá. Trabalhei aqui as três correntinhas, dou uma laçada. Um ponto alto no meu motivo, no meu ponto puff. Ficando dessa forma, ó. Vamos deixar focar bem. Dou uma laçada. Agora, ó, entra um motivo e outro aqui no meio, ó. Observe. Entra um motivo e outro aqui. Um ponto alto. Vamos lá. Vou mostrar exatamente onde eu coloco aqui, ó. No motivo. Pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Entra um motivo e outro, ó. Tá ok? Pegando as duas alcinhas do ponto. Vamos lá. Aqui, ó, no ponto... Nas duas alcinhas aqui do ponto puff. Entra um motivo e outro. Vamos lá. Tô trabalhando aqui pontos altos. Aqui, ó. Bem certinho. Vamos deixar focar bem. Um ponto alto. Entre um motivo e outro, ó. Vou trabalhar assim até o final da nossa carreira e eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó, meus pontos altos. E vou finalizar aqui, ó, mostrando como eu faço. Exatamente onde eu coloco os meus pontos altos. Nesta primeira carreira aqui, ó. Aqui, iniciamos o nosso trabalho. Fiquei com cinquenta e três pontos altos. Cinquenta e três pontos altos. Agora, nas demais carreiras em pontos altos, vou ficar sempre com cinquenta e um pontos altos. Tá ok? Nas demais carreiras em pontos altos, vou ficar sempre com um total de cinquenta e um pontos altos. Tá ok? Facilitando assim para todas vocês. E vinte e cinco motivos puff. Então, vamos lá. Vou mostrar bem certinho. Tenho aqui meus dois últimos puffs. No motivo, eu vou fazer um ponto alto. Vamos lá. Entre um motivo e outro. Aqui, ó. No meio. No motivo puff. Aqui, ó. Pegando as duas alcinhas aqui. Dessa forma. E agora, eu não faço um ponto alto aqui. Ó. Eu não faço um ponto alto aqui. Eu vou aqui, ó. Na terceira correntinha. E vou trabalhar, ó. Um ponto alto. Ficando com cinquenta e um pontos altos. Tá ok? Vamos lá. Eu vou conferir com todas vocês. Ó. Observem. As três correntinhas aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Trinta e seis, vinte e seis, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e cinco, vinte e um pontos altos. Bem certinho. Vamos dar continuidade. Subo três correntinhas e vou virar aqui a minha base. Eu dou uma laçada. Agora, eu não vou pular nenhum ponto de base. Vou aqui, ó, no meu segundo de base e vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma. Tá ok? Agora, ó, dou uma laçada, dou duas laçadas, dou três laçadas. Vou laçar aqui. Dou uma laçada na minha agulha, agora eu pulo um ponto de base e vou para o próximo. E agora sim eu faço um ponto alto fechado por completo. Tenho meu primeiro puff aqui. Agora, vamos lá, novamente, ó. Eu dou uma laçada, eu dou duas laçadas e eu dou três. Laço meu fio. Aqui, ó. Somente com uma alcinha. Agora, eu laço novamente na agulha. Eu pulo um ponto de base, vou para o próximo e vou trabalhar aqui um ponto alto fechado por completo. Dessa forma. Já tenho aqui dois puffs. Observem que no início aqui da minha carreira, eu não pulei nenhum ponto. Subi as três correntinhas e já fiz no segundo meu ponto alto, tá ok? Para iniciar o meu ponto puff. Vamos lá, mais uma vez. Eu dou uma, eu dou duas laçadas e eu dou três. Ó, lacei. Dou uma laçada aqui na agulha. Pulo um ponto de base, eu vou no próximo, tá ok? E faço um ponto alto fechando por completo. Três motivos puffs. Vou trabalhar assim e eu já retorno para finalizarmos juntas. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar a carreira de puffs juntas. Observem, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Preciso ficar com vinte e cinco. Então, faltam dois pontos puffs. Então, vamos lá. Ó, observem. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três pontos altos. E faltam dois pontos puffs. Vamos lá. Dou uma. Dou duas. Dou três laçadas. Tiro tudo, dou uma laçada, pulo um ponto de base, vou aqui no próximo. Faço um ponto alto fechando por completo. Dessa forma. Agora, novamente, ó. Tenho um ponto aqui e aqui, ó, um ponto alto. Tá ok, ó? Só me resta um ponto aqui. Agora, eu vou trabalhar uma, vamos lá, duas, três laçadas. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto aqui, ó, no último ponto que sobrou. Não pulo nenhum de base. Um ponto alto fechando por completo. Dessa forma. Tá ok, ó? Foi a forma mais fácil que eu encontrei de passar para todas vocês. Ó. Então, eu fiquei aqui com um total de vinte e cinco pontos puffs. Tá ok? Vinte e cinco. Não vai mudar a pontuação. Até o final da nossa passadeira, vamos trabalhar vinte e cinco puffs. Vamos intercalar. Uma carreira de puff, uma carreira de ponto alto. Uma carreira de puff, uma carreira de ponto alto. Na carreira de puff, são vinte e cinco pontos puffs. Aqui na carreira de pontos altos, vamos ficar sempre com cinquenta e um pontos altos. Tá ok? Sempre intercalando. Agora aqui, eu vou subir três correntinhas e vou virar minha base. Dou uma laçada. Novamente, ó, observem. Não faço aqui um ponto alto. Eu vou aqui no meu motivo. Tá ok? Um ponto alto. Observem. Agora, entre um motivo e outro. Entre um ponto puff e outro. Aqui, ó. Um ponto alto. No motivo, um ponto alto. Entre um motivo e outro, um ponto alto. Observem aqui, ó. Vamos lá. No meu motivo, ó, laço as duas alcinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Entre um motivo e outro aqui, ó. Exatamente aqui. Um ponto alto. No motivo, um ponto alto. Entre um motivo e outro, um ponto alto. Vamos trabalhar assim, ó. Vamos trabalhar assim até o final da nossa carreira. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a carreira. Mas vamos lá. Em todas as carreiras, vamos ficar com um total de 51 pontos altos. Somente na primeira, que eu fiquei com 53. Nas demais, vamos ficar sempre com 51 pontos altos. Então, vamos conferir. Tenho aqui, ó. As três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Até agora, eu tenho 48 pontos altos. Aqui, ó, entre um motivo e outro, ó, eu faço quarenta e nove. Agora, no motivo, cinquenta. E agora, ó, aqui na terceira correntinha, não aqui no ponto, ó, na terceira correntinha, ficando com cinquenta e um pontos altos. Tá ok? Ó, bem certinho. Subo três correntinhas, vou virar minha base. Agora, ó, dou uma laçada, não pulo nenhum ponto de base. No segundo, eu faço um ponto alto. Dessa forma. Vamos novamente repetir vinte e cinco puffs. Dou uma, dou duas, dou três laçadas. Vou puxar aqui. Dou uma laçada na agulha, pulo um ponto de base, vou para o próximo e vou trabalhar aqui um ponto alto, fechando por completo. Dessa forma. Meu primeiro ponto puff. Vamos lá. Faço um, faço dois, faço três laçadas. Vou tirar aqui da agulha. Dou uma laçada, pulo um de base, vou para o próximo. Faço um ponto alto, fechando por completo. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Um total de vinte e cinco puffs. Prontinho, meus amores. Concluí aqui a minha carreira em pontos puffs. Observem que eu já trabalhei aqui seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Para a minha passadeira, Carla, eu vou precisar de um total de oitenta e uma carreiras. Tá ok? Oitenta e uma carreiras. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Alternando. Uma carreira de ponto alto, uma carreira do ponto puff. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto puff. Totalizando oitenta e uma carreiras. Na carreira de pontos altos, vamos ficar com cinquenta e um pontos altos. E na carreira em puff, vinte e cinco motivos puff. Tá ok? Bem tranquilo. Vou concluir minhas oitenta e uma carreiras. E eu já retorno com todas vocês para dar continuidade a este maravilhoso trabalho. Prontinho, meus amores. Depois, trabalhei aqui, ó, oitenta e uma carreiras. Ficando dessa forma a minha base. E a última carreira, eu trabalhei aqui, ó, em pontos altos. Tá ok? Um total de oitenta e uma carreiras. E aqui, ó, em pontos altos. Aqui na carreira de ponto alto, eu fiquei com um total de cinquenta e um pontos altos. Tá ok? Cinquenta e um pontos altos. Agora, vamos lá. Observem aqui, ó. Trabalhei aqui meu último ponto alto. E agora, eu faço uma correntinha para dar altura. E volto aqui, ó, no último ponto alto. E vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Agora, aqui, ó. No ponto alto aqui, ó. Eu vou trabalhar dois pontos baixos. Um. Dois. Tá ok? Na próxima carreira, ó. Na carreira em puff. Um. Dois. Na carreira em pontos altos. Observe. Um. Dois. Mais uma vez aqui, ó. Na minha carreira, em ponto puff. Dois pontos baixos. Um. Dois. Vou trabalhar dois pontos baixos em cada carreira aqui, ó. Da minha lateral. E quando chegar no próximo canto, eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, ó. No meu segundo canto. Observe. Aqui no ponto alto, eu trabalho dois pontos baixos. Sempre dessa forma. Em cada ponto aqui da minha lateral, em cada carreira. Dois pontos baixos. Tá ok? Bem tranquilo. Agora aqui, onde iniciamos, ó. Na primeira correntinha aqui do meu cordão. Vou trabalhar três pontos baixos. Um. Dois. Três. Sempre dessa forma. Três pontos baixos. No canto. Agora, vamos lá. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base. Nesta carreira, é sempre dessa forma. Um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar aqui no meio, eu retorno com vocês que eu vou fazer uma diminuição. E eu mostro como eu faço. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, ó. Mais ou menos aqui. Até passei um pouquinho no meio do meu trabalho. Observem. Vou fazer uma diminuição, ó. Vou laçar novamente aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Fiz uma diminuição. Vamos lá. Vou mostrar novamente, ó. Não fecho por completo. Vou no próximo ponto. Fiquei aqui, ó. Com três alcinhas. Vou fechar tudo de uma vez. Já fiz aqui uma diminuição. E agora, aqui, eu vou continuar trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Dessa forma. E quando chegar ali, no meu terceiro canto, eu já retorno. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui, ó. No meu último ponto. Aqui, eu vou trabalhar três. Três pontos baixos. Um. Vamos lá. Dois. Vamos lá. Três. Dessa forma. E agora, aqui, ó. Dois pontos baixos. Um. Dois. Na próxima carreira. Um. Dois. Sempre dessa forma. Dois pontos baixos em cada carreira da minha lateral. Um. Dois. Aqui na carreira de ponto alto. Um. Dois. Sempre dessa forma. No canto, é três pontos baixos. E aqui, ó. Na primeira carreira, já inicio. Dois pontos baixos. E assim por diante. Sempre dessa forma. Vou concluir esta carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Antes de finalizar aqui, onde iniciamos, ó. Com um ponto baixo. No último ponto. Aqui, eu faço um aumento. Nessa parte aqui, que eu fiquei com 51 pontos altos. Aqui, eu faço um aumento. Mais ou menos aqui no meio do meu trabalho. Observe. Eu acrescento mais um ponto baixo. Ficando com dois. E aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Ó. Bem tranquilo. Acrescentei aqui, ó. Um ponto baixo. Fiz um aumento aqui, ó. Mais ou menos aqui. Um pouquinho depois do meio. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui ponto baixo. E quando eu chegar aqui, ó. Finalizo com todas vocês. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Observem aqui no último ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto baixo. Dois pontos baixos. E agora, finalizo aqui, ó. No terceiro. Iniciamos aqui no primeiro. Totalizando três. Um, dois, três. Finalizo com um baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Ó. Pego só na alcinha de trás, ó. Um ponto baixo. Aqui, ó. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Tá ok? Aqui eu vou trabalhar um total de dez pontos baixos. Vamos lá. Já tenho aqui, ó. Um, dois, três, ó. Três pontos baixos. Três pontos baixos. Meu quarto, meu quinto, meu sexto, meu sétimo, meu oitavo, meu nono, meu décimo. Trabalhei aqui dez pontos baixos. Pegando na alcinha de trás, formando aqui, ó. Essa nervura dando destaque a mais a nossa peça. Agora, aqui eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conto um, dois, três, quatro. E no quinto de base, eu faço minha repetição de dez pontos baixos. Cinco correntinhas e pulo quatro de base. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu faço minha repetição. Vamos lá. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trabalhei aqui dez pontos baixos. Pegando na alcinha de trás. Novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. E no quinto de base, faço minha repetição de dez pontos baixos. Sempre assim. Cinco correntinhas e pulo quatro de base. Um, dois, três, quatro. E começo no quinto. Vamos trabalhar assim. E quando chegar, ó, no meu segundo canto. Aqui é o primeiro. Quando chegar no segundo, eu já retorno com todas vocês. Vai ser sempre dessa forma. Dez pontos baixos. Separados por cinco correntinhas. Pulando quatro de base. Já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Dez pontos baixos. Pulo quatro de base. Um, dois, três, quatro. Inicio novamente minha repetição. Por cinco correntinhas de separação. Agora aqui, ó. Não sobre, não falta. Fica perfeitinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, ó. Pulo um ponto de base e vou para o próximo. Dessa forma. E agora aqui, ó. Vou fazer minha repetição de dez pontos baixos. Observem aqui que nos quatro cantos vamos trabalhar dessa mesma forma. Com oito correntinhas, tá ok? Eu fico com três pontos baixos aqui, ó. Trabalho até o primeiro. Pulo o segundo e vou aqui no terceiro. Bem tranquilo. Fica perfeitinho. Agora aqui eu vou trabalhar sempre da mesma forma. Dez pontos baixos. Pulo quatro de base. Faço minha repetição de dez pontos baixos. Separados por cinco correntinhas. Somente nos cantos que eu faço oito correntinhas. Tá ok? Vou concluir e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Aqui é o segundo canto. Ó. Agora vou fazer o terceiro. Observem, ó. Sempre dessa forma. Aqui eu fico com três argolinhas de cinco correntinhas. Tá ok? Agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E aqui, ó. O meu décimo. Trabalhei aqui dez pontos baixos. Não sobra e não falta. Fica bem certinho. Tá ok? Oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tô sempre trabalhando pegando na alcinha de trás. Tá ok? Pulo um ponto. Ó. Pulo um ponto. Vou para o próximo. E aqui, ó. Da mesma forma. Vou trabalhar dez pontos baixos separados por cinco correntinhas. Pulando sempre quatro de base. Vamos trabalhar assim e eu já retorno. Somente nos quatro cantos que eu faço oito correntinhas. Nos demais, são sempre cinco correntinhas de espaço. Tá ok? Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a nossa carreira. Eu vou marcar aqui, ó. Um, dois, o terceiro ponto baixo. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. No primeiro ponto baixo, com o baixíssimo. Dessa forma. Vou caminhar novamente para o segundo com o baixíssimo. E vou caminhar para o terceiro. Com o baixíssimo. Pegando sempre na alcinha de trás. Uma correntinha para dar altura. Volto no mesmo. Faço um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Trabalhei aqui seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não trabalhei os dois primeiro. E não trabalhei aqui meus dois últimos. Tá ok? Agora, ó. Fica bem certinho aqui. Observe. Bem tranquilo. Agora, aqui, ó. Trabalhei seis pontos baixos. Pegando na alcinha de trás. Agora, observem aqui. Eu vou dar uma laçada. E aqui no espacinho de cinco correntinhas. Eu vou trabalhar dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E agora, assim, o meu décimo. Trabalhei aqui dez pontos altos. Ficando dessa forma. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Conto um, dois. E no meu terceiro, faço minha repetição. De um. No próximo. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos baixos. Não trabalhei os dois primeiros. E não vou trabalhar os dois últimos. Laço e faço minha repetição. De dez pontos altos. Sempre dessa forma. Vamos trabalhar assim. E quando chegar no meu segundo canto. Esse aqui é o primeiro. Só na finalização. Que eu completo aqui. Quando eu chegar no segundo canto. Eu retorno. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui no meu canto. Então, observem. Trabalhei aqui seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui ficou bem certinho. Em cada argolinha, dez pontos altos. Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar quatorze pontos altos. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos lá. Dez. Onze pontos altos. Doze. Treze. E agora, assim, o meu último. Totalizando quatorze. Trabalhei aqui, ó. Quatorze pontos altos. Ficando dessa forma. E aqui, ó. Pulo um, dois. E no meu terceiro, eu faço meu primeiro ponto baixo. No próximo, meu segundo. E assim por diante. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ficando dessa forma. Ficando dessa forma. E aqui, eu dou uma laçada e vou repetir dez pontos altos. Somente nos quatro cantos que eu vou trabalhar quatorze pontos altos. Nas demais argolinhas vão ser sempre dez pontos altos, tá ok? Somente nos quatro cantos que eu vou trabalhar quatorze pontos altos. Vou concluir toda esta carreira e eu já retorno. Não posso esquecer que eu só trabalho seis pontos baixos, tá ok? Vou concluir e eu já retorno. Vamos finalizar mais uma carreira. Ficou sempre dessa forma. Nos quatro cantos, quatorze pontos altos. E nas demais alcinhas, de cinco correntinhas, dez pontos altos, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou finalizar aqui, ó, com o baixíssimo. Finalizei. Vou caminhar novamente com o baixíssimo, com dois baixíssimos. Fui até o terceiro ponto aqui. Uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo, um ponto baixo, no próximo, dois. Não trabalhei os dois primeiros e não vou trabalhar os dois últimos, tá ok, ó? Fiquei com dois pontos baixos. Agora, eu dou uma, dou duas laçadas na minha agulha. Agora, eu vou trabalhar dez pontos altos duplos separados por uma correntinha de espaço. Eu dou uma, eu dou duas laçadas. Vou pegar aqui, ó, meu ponto alto, envolvendo por completo. Um, dois, fechei. Uma correntinha de espaço. Vamos lá. Dou uma laçada, dou duas. Vou para o segundo ponto, laço por completo. Tiro uma, tiro duas, fechei. Uma correntinha de espaço. Já trabalhei dois pontos altos duplos. Uma, duas laçadas. Vou para o terceiro. Envolvo por completo. Tiro uma, tiro duas, fechei. Uma correntinha de espaço. Vou mostrar mais uma vez. Uma, duas laçadas. Vou para o quarto ponto aqui de base. Laço por completo. Tiro uma, tiro duas, fechei. Uma correntinha de espaço. Vamos trabalhar aqui até o final. Totalizando dez pontos altos duplos separados por uma correntinha. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui meus dez pontos altos duplos separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui, ó, pulo um, dois, e no meu terceiro, pegando na alcinha de trás, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Não trabalho os dois primeiros e não trabalho os dois últimos. Tá ok? Fico só com dois pontos baixos. Dou uma, dou duas laçadas. Vou repetir aqui, ó, dez pontos altos duplos. Tiro uma, tiro duas, fechei. Uma correntinha de espaço. Vai ser sempre dessa forma. Somente no canto que temos quatorze pontos altos, que vamos ficar com quatorze pontos altos duplos separados por uma correntinha. Tá ok? Sempre aqui, dois pontos baixos. Não faço os dois primeiros e não faço meus dois últimos. Tá ok? Então, eu vou concluir mais esta carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar nossa carreira. Trabalhei, ó, nos quatro cantos, dessa forma. Quatorze pontos altos duplos separados por uma correntinha. E nos demais, dez pontos altos duplos. Tá ok? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui com um baixíssimo, ó, onde iniciamos com um ponto baixo. Agora, eu vou caminhar com baixíssimos até aqui, ó. Primeira correntinha de espaço. Depois aqui do primeiro ponto alto duplo. Então, vamos lá. Um baixíssimo, dois, três. Agora aqui, ó. Vou caminhar com baixíssimo. Primeira correntinha que dê espaço. Uma correntinha pra dar altura, volto aqui, ó. Um baixo. Ó, onde eu tenho uma correntinha de espaço, eu trabalhei um baixo. Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. No espacinho, ó, no próximo espacinho, um baixo. Três correntinhas. No próximo espacinho, um baixo. Três correntinhas. No próximo espacinho, um baixo. Observem aqui, ó. Três correntinhas. No próximo espacinho, um baixo. Vamos lá. Estou trabalhando aqui, três correntinhas, um baixo. Três correntinhas, um baixo. Vamos lá. Três correntinhas, um baixo. Três correntinhas, um baixo. Observem aqui, ó. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas de três correntinhas, tá ok? Oito argolinhas, ficando dessa forma. Prontinho. Concluí aqui minhas oito alcinhas, ficando dessa forma. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, duas correntinhas de espaço, automaticamente vou aqui, é para o próximo bico. Na correntinha de espaço, um baixo. Três correntinhas, um baixo. Três correntinhas, um baixo. Três correntinhas, um baixo. Vamos repetir sempre dessa forma. Oito alcinhas de três correntinhas, entre um bico e outro, duas correntinhas de espaço. Quando eu chegar aqui no meu canto, eu já retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Sempre dessa forma. Oito alcinhas. Aqui no canto, faço duas correntinhas de espaço, entre um bico e outro. E aqui eu fiquei com doze alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze alcinhas. Nos quatro cantos, vamos ficar com um total de doze alcinhas, tá ok? E aqui, ó. Duas correntinhas. Repito aqui, oito alcinhas. Sempre dessa forma. Vou concluir e já retorno. Prontinho, meus amores. Nos quatro cantos, fiquei com doze alcinhas de três correntinhas. E nos demais bicos, somente oito alcinhas, tá ok? Nos quatro cantos, doze. Agora, vamos finalizar nossa carreira. Onde eu iniciei, eu vou finalizar aqui, ó. Antes de finalizar, duas correntinhas de espaço, finalizo com o baixíssimo. Finalizei. Vou caminhar novamente com o baixíssimo. Uma correntinha pra dar altura. Volto na mesma alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Vem aqui, ó. Nas duas alcinhas. Um ponto baixo. Formando assim o meu primeiro picô. Vou para a próxima alcinha, um baixo. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas, um baixo. Formando meu segundo picô. Vou para a próxima alcinha, um baixo. Já tenho aqui dois picôs. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formando meu terceiro picô. Já vou aqui automaticamente, ó, para a próxima alcinha. Tá, ok? Fiquei com três picôs. Agora, observe. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui nas duas alcinhas. Um baixo. Dessa forma. Novamente, vou para a próxima argolinha. Um baixo. Tá, ok? Três picôs e uma argolinha aqui, um biquinho. Agora, eu vou descer três picôs. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Vou para a próxima argolinha. Subo três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas alcinhas. Um baixo. Vou para a minha próxima argolinha de três correntinhas. Já tenho dois picôs aqui, ó. Depois do meu biquinho com cinco correntinhas. Três correntinhas. Meu último picô. Vou aqui para a última argolinha de três correntinhas. Um baixo. Então, ficou dessa forma. Subi três picôs. Aqui, ó, cinco correntinhas. Um baixo. E desci três picôs. Tá ok? Vamos deixar focar bem. Bem certinho. Subi três picôs. Cinco correntinhas e desci três. Agora, fiz aqui meu último ponto baixo. Aqui na argolinha. Desculpa. No espacinho de duas correntinhas, um baixo. Vou para o próximo bico. Um baixo. Na primeira argolinha. Subo três correntinhas. Vem nas duas alcinhas. Um ponto baixo. Formando o meu primeiro picô. Para a próxima argolinha. Um baixo. Vamos repetir todo esse processo aqui, ó. Essa mesma repetição de ponto. Três picôs. Cinco correntinhas. E três picôs. Por toda a lateral da minha passadeira. E quando chegar aqui no canto, eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Cheguei aqui no meu canto. E vou mostrar como eu faço. Aqui, trabalhei sempre dessa forma. Três picôs. Alcinha. Desce três picôs. Agora, observe. Ó. Um ponto baixo. No espacinho de duas correntinhas. Um baixo. Automaticamente, vou para a próxima correntinha. Um baixo. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um ponto baixo. Formando o meu primeiro picô. Vou trabalhar aqui um total de cinco picôs. Vou subir cinco picôs. Sempre dessa forma. Ó. Já vou para a próxima. Faço mil picôs e vou para a próxima alcinha. Vamos lá. Três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Na próxima alcinha, um baixo. Vamos lá. Já tenho um, dois, três, quatro picôs. Volta um. O meu quinto. Tenho aqui cinco picôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok? Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volto aqui, ó. Nas duas alcinhas. Um baixo. Vou para a próxima alcinha. Ficando dessa forma. Agora, observem aqui, ó. Vou descer cinco picôs. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Vou para a próxima alcinha. Já fiz aqui um. Preciso de um total de cinco. Descer cinco picôs. Vou completar aqui os restantes e já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Então, fica dessa forma os quatro cantos da minha passadeira. Subo cinco picôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Alcinha de cinco correntinhas e desço cinco picôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ok? Sempre essa mesma repetição de pontos. Tá ok? Nos quatro cantos da nossa passadeira Carla. Agora, aqui, ó. Fiz aqui meu último ponto baixo. Aqui no intervalozinho de duas correntinhas, um baixo. Vou para o próximo bico e faço aqui essa mesma repetição. Três picôs, uma alcinha de cinco correntinhas e três picôs. Tá ok? Sempre dessa forma. Já volto com todas vocês com a nossa passadeira concluída. Prontinho, meus amores. Fiz aqui meu último canto. Cinco picôs, cinco correntinhas e desci cinco picôs. Observem. Agora, aqui, ó, no espacinho, um ponto baixo. Finalizo aqui onde iniciamos com um baixíssimo. Dessa forma, faço uma correntinha e eu já posso aqui cortar o meu fio. Aqui, ó, com a agulha de tapeçaria, venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinho. Tá feito o meu arremate. Já volto com todas vocês com a nossa passadeira finalizada e com as suas aplicações. Prontinho, meus amores. A nossa passadeira Carla ficou finalizada. Olha aqui a perfeição. Fica maravilhosa. E aqui, a minha aplicação é opcional. Eu vou precisar de duas flores viciadas em crochê. Essa belíssima aplicação já temos disponível no nosso canal. E eu vou deixar o link logo abaixo aqui do nosso vídeo, tá ok? Olha, as três mini flores e o nosso botão. Faço da seguinte maneira. Vou mostrar aqui. Com a cola universal da Círculo, eu coloco um pouquinho aqui pra fazer as devidas marcações e faço as minhas marcações. Bem tranquilo. Com bastante delicadeza. O acabamento é fundamental nas nossas peças. Aqui eu coloco uma florzinha. Faço as devidas marcações e depois, com a agulha de tapeçaria, eu venho costurando toda a minha aplicação. Tá ok? Dos dois lados da passadeira. E fica finalizada. Agora, eu vou fazer um videozinho mostrando a peça concluída. Logo eu retorno. Então, meus amores, antes de mostrar a nossa passadeira finalizada, eu voltei aqui. Na parte menor da minha passadeira, fiquei com um total de cinco bicos. E na parte maior do comprimento, fiquei com um total de treze bicos. Tá ok? Agora, eu volto com a nossa passadeira finalizada. Prontinho, meus amores. Nossa passadeira ficou finalizada. Olha que peça maravilhosa. Ela ficou com um metro e cinquenta de comprimento por cinquenta e dois de largura. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e até a próxima.